A partir de agora, o jornalismo com credibilidade e responsabilidade ganha espaço na sua difusora Pantanal. Difusora! Polícia! Polícia! Previsão do tempo! Previsão do tempo! Flashes ao vivo da nossa unidade móvel, política e entrevistas. Está entrando no ar, ao vivo, a todo o Brasil. O programa Boca do Povo com Vê de Paula. Alô amigos, muito bom dia, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Boca do Povo. Ao vivo pela Via Morena ponto com, é muito fácil, é só você digitar aí facebook ponto com barra Via Morena e já estamos juntos. E pelas ondas da cento e um ponto nove. Difusora! Aqui é o seguinte, a gente não dá volta, o papo é reto, a coisa é séria e nós vamos tratar, como sempre, assuntos de interesse da nossa sociedade. Bom, do lado de lá, o GG que vocês conhecem, aquela cabeça maravilhosa, aparecendo uma moranga. Do lado de cá, o índio sem cocar, é o primeiro índio sem cocar que eu vejo na minha vida, mas é índio. Bom, ontem ele ligou pra mim, eu falei, você está na OCA ou você está na Taba? Ele falou, eu estou na OCA. São sete e um, o programa começa com a graça do comentário do meu querido amigo e nosso querido amigo, pastor Diogo Ajala. Alô Diogo, bom dia! Bom dia, B, bom dia a todos, a palavra amiga de hoje está em Mateus sete, sete, que diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aproveita esse dia maravilhoso de hoje para você ir em busca dos seus sonhos, sabe, tudo aquilo que você busca, uma hora você irá encontrar, se você não se cansar, toda porta que você bate, ela irá se abrir, se você não desistir na primeira, sabe, talvez às vezes na primeira, na segunda, na terceira, a porta não abre, mas se você continuar e perseverar, aquilo que você busca, aquilo que você procura, você irá achar. Tenha um dia poderoso e abençoado e até mais! Na França, Métris começaram a servir uma iguaria que caiu no gosto do mundo inteiro, chamado foie gras. Isso está sendo proibido em todo o mundo, graças a ação dos defensores de animais, porque consiste numa crueldade humana para com patos e gansos. Eles introduzem um canudo de metal na garganta desses animais, o canudo desce garganta abaixo até o estômago e passam a alimentá-los três vezes por dia com super alimentos para que eles se intoxiquem de tal forma que em poucos meses o fígado deles cresça de forma anormal, alguns chegando a quase um quilo. Imaginem, quando patos ou gansos não andam mais de tão pesados, eles são mortos e extraído o fígado, que é a maior glândula de qualquer corpo, e o fígado gordo, que no francês é o tal foie gras, vira uma iguaria caríssima. Dizem que ele passa a custar nos restaurantes de culinária chique o peso em ouro. Então servem um filé com foie gras amanteigado naturalmente sobre o fígado que está sendo servido e os humanos que gostam, reverenciam, consomem essa iguaria. Da mesma forma, na vida normal, algumas pessoas fazem da vida um foie gras, alimentando patos e gansos com dados falsos, engordando-os de tal forma que no futuro eles serão mortos pela opinião pública que se servirá sem saber dos fígados gordos de autoridades engordadas da forma mais cruel possível, porque acreditam que tais pessoas os alimentam corretamente. Por isso, nos finais de mandatos, muitos governantes com fígados gordos se arrastam na opinião pública, perdendo eleições imperdíveis, caídos na opinião pública e consumidos de má fama diante do fígado gordo que apresentam à população. E digo isso, faço essa analogia comparando os dados criados de forma falsa, de maneira a alimentar o ego de nosso governante maior, como faz a secretária de Educação do Estado, Maria Cecília, que a meu ver é a maior fabricante de foie gras humano no atual governo, com dados inescrupulosos que não espelham a realidade das suas palavras a respeito do fechamento das nossas escolas. Maria Cecília, hoje estará sendo recebida, exigiu reservadamente na Assembleia Legislativa para explicar os fechamentos de escolas que ainda restam de portas abertas. 346 ao todo, 21 delas, ela já conseguiu fechar, mas quer fechar outras. E por que as escolas da pasta que ela comanda estão fechando? Porque o ensino de baixa qualidade que ela oferece não compensa. Hoje, existe muita informação no ar e a secretária precisa decidir ou ela melhora o nível da educação estadual, ou as escolas continuarão se esvaziando. Há um ditado que gosto muito que afirma que cada um dá aquilo que tem. E a educação que estamos vivendo e que contrasta com a pujança do atual governo noutras áreas, mostra que estamos diante de uma secretária vazia, cheia de coisas por explicar e que vende de forma errônea e falsa a chamada escola integral, que não passa de uma miragem, de uma mentira, de uma ficção. A Maria é neste instante a maior fabricante humana de foie gras. Está engordando os fígados nas nossas maiores autoridades estaduais sem a menor disfarçatez. Não se importando que os gansos que estão sendo alimentados diariamente por ela, amanhã, em final de mandato, morram com seus fígados gordos perante a opinião pública. Fechar escolas é construir cadeias no futuro. Bom dia. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Boca do povo com B de Paula, filho. Olha, já são sete e oito, vou chamar rapidinho tempo e temperatura. Dona Érica Fernanda, bom dia. Oi, B, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos. Mato Grosso do Sul amanheceu nesta quarta-feira com clima mais fresquinho, principalmente em Campo Grande, com cenário nebuloso, indicando chuva a qualquer hora do dia. A frente fria que chegou ao estado derrubou um pouco o calorão e a máxima prevista para esta quarta-feira é de até trinta e quatro graus, diferente dos últimos dias que bateu até os quarenta graus em várias regiões. Com tempo instável e alerta de tempestades e trovoadas, as chuvas deverão ser mais abrangentes e duradouras. É o que afirma o IMET, que já havia alertado sobre o declínio das temperaturas. Em Ponta Porã, a chuva veio forte ontem à noite e deixou vários bairros sem energia elétrica. Em Campo Grande, o dia amanheceu fechado, nebuloso, fresquinho, mínima de vinte graus agora e ao longo do dia a máxima não deve passar dos vinte e sete. No centro-norte do estado, em São Gabriel do Oeste, máxima hoje de trinta graus. No leste do estado, Três Lagoas e Brasilândia, trinta e um graus. No Pantanal do estado, calor de até trinta e cinco em Aquidauana e Miranda. Em Campo Grande, o dia já começou fresquinho, mínima de vinte graus. À tarde, a máxima não passa dos vinte e sete e o tempo nublado pela manhã já avisou que a qualquer hora do dia poderá chover em Campo Grande. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, dezessete cidades do estado estão em perigo por conta das chuvas que podem acontecer a qualquer hora do dia. O alerta é válido até às onze horas da manhã de hoje. Com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Difusora agora no seu programa Boca do Povo, Cotação Agropecuária. Gabriel Borges, bom dia. Bom dia, B. Boi gordo negociado a duzentos e quinze reais e a vaca gorda a duzentos reais a rouba com pagamentos à vista livres do Fundo Rural. No mercado de suínos para abate, o valor é de cinco e vinte o quilo vivo pagos entre sete e vinte e um dias. Na batida do martelo, alugado magro nos seguintes valores, Bezerro Nelor nove e vinte o quilo vivo, Bezerra Nelor sete e sessenta, Boiadeira Nelor cinco e oitenta, Cruzada quatro e oitenta, Vacaliza cinco e noventa e o boi magro seis e dez o quilo vivo. Já o quilo das sementes de capim, Braquiara Decumes oito e sessenta e o Mombassa sete reais. No mercado físico de preço ao produtor, litro do leite tipo C um real e dois centavos, milho sessenta quilos trinta e sete e soja oitenta e três reais. Na agenda de hoje, em Campo Grande, leilão de corte Corrêa da Costa na Estância Orce. Quer comprar ou vender o seu gado? Acesse Gabriel Borges, Leiloeiro Rural no Facebook, Difusora Pantanal, levando as cotações ao campo. Bom dia a todos e bons negócios B. Você está ouvindo o programa Boca do Povo ao vivo para todo o Brasil. Já, já, o seu programa Boca do Povo. A política levada a sério com Guilherme Filho. Alô, Guilherme Filho, bom dia. Bom dia B, bom dia amigos da Difusora e do Via Morena. A possibilidade do PSD e do PSDB lançarem candidatos próprios a prefeito em função de uma decisão nacional dos tucanos, tem outros desdobramentos que a gente ainda precisa analisar. Entre eles, a grande movimentação que começa a acontecer, ou que volta a acontecer, na Câmara Municipal de Campo Grande. Alguns projetos que silenciosamente caminhavam para a gaveta agora são retomados e com mais força ainda. É o caso, por exemplo, da eventual candidatura do presidente João Rocha a vice-prefeito. A chance de que ele seja indicado agora para uma chapa própria do PSDB aumenta, fazendo com que surjam, por consequência, outros projetos ainda, como a candidatura do Tucano João César Mato Grosso, a presidente da Câmara, a sua, ou seja, a sucessão de Rocha, e lá no PSD a candidatura do vereador Carlão, que deve aproveitar a janela partidária para entrar no ônibus de Marquinhos Trade e já tem, inclusive, um lugar reservado na janelinha. Isso, sem contar ainda outras alternativas internas de poder que podem surgir entre esses dois candidatos que voltam a ser cogitados e com bastante intensidade. A verdade é que o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trade tinham marcado para começar a conversar sobre esse assunto o mês de abril, agora já falam em março, depois do Natal estarão falando em fevereiro e a conversa vai começar mesmo em janeiro, porque uma das coisas que mais acontecem em anos eleitorais é a antecipação de prazos desse tipo em função, é claro, exatamente desses projetos que vão aquecendo o ambiente e obrigando as lideranças a tomar mais cedo do que, tomar decisão mais cedo do que pretendiam. Vamos aguardar porque as coisas começam a se acelerar e a ficar ainda mais interessantes. Amanhã, estamos de volta. Olha, já são sete horas e vinte e cinco minutos, eu vou dar uma passadinha aqui no ViaMorena.com mandar um abraço pro Emerson Lima, Marielle, Cristina Silva, Jorge, Luiz Santos, Bitancur, Sissão do ProSol, Nelson Corrales. Um abraço, mandar um beijo pro Nelson Corrales que ouve a gente todas as manhãs, colega de imprensa, o Jorge Outubo, Júlio Cheda, aquele grande pianista. Olha, pouca gente sabe, mas o Júlio Cheda é um craque pra cantar tango argentino, por isso que ele é uruguaio. O Everton Falcão, o Albertino Matos, o Guga Mantini, o Luciano Estrela, deixa eu ver quem mais aqui, Rose Ferreira, Rose Ferreira, o Luiz Carlos Cachambu, dizendo que, parabéns pelo editorial de sexta, inauguração da catorze de julho, vai, deveria trazer também a Adelinha, né, vai trazer o Balão Mágico, que tragam a Adelinha. E manda um beijo pra minha esposa, Dona Sofia, manda um beijo pra Dona Sofia aí, GG, rápido! o Antônio Santos, o Silvio Carlos, o Geraldo Pereira, Ivanete Verón, o Elson Garcia, o Marlon Quevedo, o Gil do Correia, o Elvis Targino Granja, muito bom! Olha quem veio tomar café conosco. Eu gosto de, quando chega o carnaval, vê-lo desfilar com aquelas fantasias maravilhosas. Esse é um vereador combativo, meu amigo, gente finíssima da melhor qualidade, Campo Grande adora. Quando se fala na melhor idade, que eu até agora não entendi porque que é melhor idade, porque nessa idade dói tudo, eu não vi nada de melhor, ele é o rei da melhor idade. Nosso querido Valdir Gomes, bom dia, vereador. Bom dia, é uma honra, para eu estar aqui novamente falando com a tua pessoa, uma pessoa que tem um astral alto, que tem uma credibilidade para levar as notícias à nossa população. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa manhã. Nós que estamos felizes em recebê-lo. Valdir, você é uma das pessoas que, inicialmente, já no início, comprou briga contra esse negócio de fechar escolas do Estado, porque você conhece Campo Grande como ninguém, você é daqui, você viveu a vida toda aqui na nossa cidade, conhece o nosso povo, você é da nossa raiz, você é um dos carnavalescos mais famosos que nós temos aqui no Centro-Oeste. E eu sei que você, se depender de você, o Estado não fecha mais escolas. Eu gostaria que você explicasse por que que você é contra, que eu também sou contra, por que você é contra fechamento de escolas. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, Pedro Paula, eu presido a Comissão de Educação, eu sou educador, eu sei o que me custou para fazer uma faculdade, dificuldade, entendeu? De ter um par de sapato que você não podia molhar, porque você não tinha como trabalhar no dia seguinte. E a gente vê o que nós estamos assistindo a nível, não só de fechamento de escola, a nível de tratamento de diretores, de professores, é uma coisa que eu nunca assisti. Eu sou funcionário de carreira, tenho 40 anos de prefeitura, comecei a trabalhar muito cedo e tenho lutado sim, a gente viu essas escolas, que a secretária de Educação Estadual fechou no ano passado, eu quero te dar alguns exemplos, dois só, para não alongar. Escola Riachuelo, é uma escola que recebia dependentes químicos e eu tive a oportunidade de falar com a secretária, ela me disse que ia fechar para a contenção de despesas, que ela respondia a processo e a gente, a gente vê que não é verdade, é a falta qual é a verdade. Ela falou que ia fechar porque respondia a processo? É, que ia responder a processo, igual hoje na TV Morena, eu assisti, ela fala o mesmo discurso, improbidade administrativa e fechou o Riachuelo, que o Riachuelo recebia aqueles alunos, é uma história, é uma escola tradicional, que recebia aqueles alunos que de escola nenhum queria, que já tinha passagem, já tinha várias situações, até na justiça. E aí, ali eles eram acolhidos, com assistente social, ela disse que ia entregar o prédio. O que que tem lá hoje? Lá tem um depósito de entrega de medicamento, quer dizer, a gente vê as coisas acontecer e é um absurdo, e aí a gente não vê as pessoas mostrando a realidade. E ela vai na televisão, como eu assisti agora de manhã, contando mentira, pergunta dada, ela não sabe responder. A escola, eu moro no Jaci, há 40 anos você sabe disso. independente de ser vereador, eu nunca mudei do bairro. Na porta da minha casa, tem a escola, escola tradicional, Consuelo Miller. Consuelo Miller. Ali é uma escola que formou muitas pessoas, basicamente, 1.200 alunos. É o que tem ali. Certo. Vinha tendo, até três anos. Aí fizeram todo um alarde lá, que isso é escola integral. Eu fui contra, a comunidade foi contra, a secretária colocou. Falaram em reforma, em laboratório, coisas de primeiro mundo. Faço questão, faço uma visita. Escola caiu nos pedaços, puseram uma escola integral, de 1.200 alunos, tem 300 alunos, lá, nessa escola, uma escola que funcionou há anos, entendeu? Escola capengano. Eu fiquei indignado, estive lá, junto com o secretário adjunto, naquela outra briga que eu fiz, tinha livro, para mais de mil alunos, sendo que a escola, então não dá para você entender, que educação é essa, que eles estão colocando, entendeu? Então, é uma vergonha, eu como vereador, e tem hora que eu fico, gente, por que eu sou vereador? Você fica impossibilitado, sabe? Você vai para a luta, ganhei três, as três liminares que entrei, contra o fechamento dessas escolas, nós ganhamos, entendeu? O judiciário deu favorável, foi o, a secretária recorreu, infelizmente nós perdemos as escolas fechadas, extraviar os alunos, é igual o que está acontecendo agora, que é com a escola do Flamengo Leão, essa escola do Flamengo Leão, para você ter uma ideia, eles estão dizendo que tem vaga no, no, ali na escola do lado, não é verdade, eu liguei para saber, como se fosse pai de aluno, está lotado, não tem vaga, entendeu? A escola é a mais próxima dali, então, são mentiras em cima de mentiras, e a gente não vê uma solução, a gente não vê uma realidade das coisas acontecer. Sabe o que me assusta, é ver o governador, ficar quieto, diante do desmonte, que ela está promovendo na educação, eu digo aqui, repito, um desmonte criminoso, que essa mulher faz. E você vê, aí, o que que acontece, você que mexe com a educação, aí, eu ontem, eu fiquei mais, parece que é uma coisa, eu fiquei mais indignado, inaugurando o presídio, e é isso que vai acontecer, a cada escola que se fecha, eu posso te afirmar isso aí, eu acompanhei os alunos da escola Riachuelo, que lá, quando se fechou, eram em torno de 500 alunos, desses 500, Beto Paulo, que eu tenho acompanhado, porque tem educadores que a gente conversa, acho que uns 20 só continuaram, o resto desistiram, estão na rua. Agora, eu pergunto, de quem a culpa do presídio está cheio? O presídio vai lotar mais, porque esses alunos, a educação, a base é a educação, o que que vai ocorrer, entendeu? Não tem o que fazer, não tem oportunidade, então, nós não podemos condenar essa juventude, quando você não dá oportunidade, eles vão para a rua, vai aprender coisas indevidas, e vai fazer coisas indevidas, entendeu? Escola, cada escola que se fecha, é mais presídio que será a ser construído, e, infelizmente, é o lema que a gente tem que falar, não tem outro lema, porque a educação é a base, enquanto nossos governantes não vêem isso aí, entendeu? Nós vamos ter mais presídios lotados, você não tem a dúvida disso. Vereador, uma coisa que eu tenho dito aqui, respeito dos livros que foram comprados por ela, ela comprou dois, o mesmo livro que ela comprou quando ela esteve na prefeitura, como secretária de educação, é o mesmo livro que ela comprou agora, como secretária de educação do estado, e o senhor me falou que tem livro lá, que tem livro e não tem aluno, como é que é isso? Então, eu estive, isso foi naquela luta do Riachuelo, eu estive na escola, juntamente com o secretário adjunto da época, isso agora no ano passado, eu entrei na escola com o Suelo Miller, contra a direção, que ela não queria que eu entrasse, eu entrei contra a vontade dela, e deparei com quatro salas de aula que não tinha como entrar como livro, e eu perguntei para o secretário da época, secretário adjunto, O que é isso? O que é isso? Ele não soube me responder, e disse que eu perguntasse para o secretário, tinha livro que ia de um lado para o outro, não deixaram fotografar, mas isso é verdadeiro, eu tenho pessoas que me acompanhou, tinha sala que tinha livro, do chão ao teto, livros tipo assim, para mais de mil alunos, sendo que a escola tem 200 alunos, porque fizeram uma escola integral, com promessas de laboratório, promessas de computação, tudo na promessa, sendo que a escola, para quem quiser ver, essa escola integral dia, já é o terceiro ano, que se completa agora, dá um conheça, dá um pulo lá, as autoridades têm que ver, o ministério tem que ir lá visitar, essa escola integral é isso. O que está acontecendo, vereador, com o ministério público, porque diante de tudo isso daqui, se nós estivéssemos num estado, como o de São Paulo, ou qualquer outro, Paraná, Santa Catarina, o ministério público, já tinha se movimentado, para comprovar isso daí, tomaram a providência, aqui parece que ninguém se mexe, acho que o ministério público nosso, aqui dorme. Olha, das outras vezes, eu fui atendido pelo ministério, isso, eu tenho que fazer essa colocação, o ministério me atendeu, encaminhou, e a gente perdeu, nas instâncias maiores, então, quer dizer, eu não sei, na verdade, até porque nós, igual eu estava dizendo, a gente representa Campo Grande, apesar de ser coisa do estado, ah, isso não é, não tem nada a ver, a minha base é Campo Grande, eu não posso me calar, aí as pessoas ficam me licenciando o direito, de dizer que pertence ao estado, que compete ao deputado, não senhor, nós estamos em Campo Grande, eu fui eleito para ver as coisas de Campo Grande, então, é uma vergonha, você como vereador, eu falo sinceramente, onde eu falei na Câmara, quando eu estive lá, a gente não tem um poderio para dar um barça nisso, sabia? Eu, eu, eu fico até pensando, falei, ô, presidente, se esse mandato não vale nada, não adianta eu ter outro, porque a gente não, 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 não consegue barrar umas coisas, que é a olho nu, a população está vendo, a população, tipo assim, sabe, não aceita esse tipo de, e aí você fica amarrado, igual essa escola que eu estou te falando, eu estive lá, na noite anterior, na escola ali do Flamboyant, e aí, veio uma senhora por nome de Soraya, amando da secretária, e a mãe chorando, foi falar com ela, ordem, dada a ordem para ser cumprida, aonde já se viu isso, será porque não tem eleição, agora no governo, acabou de ter eleição, vai tratar o povo como animal, então, são coisas inaceitáveis, inaceitáveis, eu, eu fui, a comissão de educação agora, dez horas, nós vamos na educação, falar com a, com a secretária, para ver, se bem pelo que eu ouvi, a entrevista agora dela, de manhã, as mentiras que ela contou, não vai adiantar nada, eu acho que não vai adiantar nada, mas pelo menos vou fazer o meu papel, até porque, entendeu, eu tenho que dar uma satisfação, às pessoas que acreditam em mim, sabe, apesar da primeira, a gente ganhou, e não conseguiu no sinalmente, mas você não pode nunca perder, entendeu, essa garra de lutar, pode não dar em nada, mas vou lutar até o fim, entendeu, para que é, para que essa escola do Flamonha, ali, se você ter noção, entendeu, desaloja todo mundo, ali tem uma aldeia, onde as crianças estão, há tempo isso dali, é doutrinada para aquele local, eles estão, não querem saber quem está lá, sabia, quanto, para eles, quanto mais pobre, parece que é mais fácil jogar para fora, estão jogando as pessoas, como se joga animal, isso não pode acontecer, eu acho, olha, ali tem uma diretora, que foi eleita pela comunidade, eles não estão respeitando, tem os professores, dessas escolas, entendeu, que mudaram, muitos compraram casa, para estar perto do seu trabalho, eles não estão vendo isso, sabia, eles estão passando um rolo compressor, entendeu, agora, eu não sei porquê, que o governo não vê isso, eu apoiei esse governo, você sabe disso, e quando eu apoiei, tinha um compromisso com a educação, e eu não estou vendo esse compromisso, sendo cumprido comigo, então, são coisas assim, que não vou me calar, sabe, posso até, não dá em nada a minha luta, mas eu vou lutar até o fim, a favor de uma educação, e eu acho que a educação, não pode ser tratada dessa forma, você vê, professores, quanto é difícil você fazer uma faculdade, eu quando eu fiz, só tinha Fucimate, aí hoje os professores, diminui o salário, eles não querem saber, se você tem filho, se você vive daquele salário, sabe, eles fazem esse seletivo, igual na rede estadual, olha o que está acontecendo na rede estadual, sabe, a maior parte, não ninguém quer ficar na rede estadual. vou lhe dar um dado, um repositor do Comper, ganha a mesma coisa, que um professor, da rede estadual. Sim, com certeza. De vinte horas. Com certeza, eu tenho conhecimento disso. Olha que dado absurdo isso, como é que pode, e é esses que vão formar, os homens de amanhã, pô. Não, eu sempre digo, e tem uns seguidores, que sabem o que eu penso em educação, eu acho que, não é, e aí, o que mais a gente fica, e a gente tem que falar, você tem que falar, até porque, aquilo que eu falo, não é coisas que eu tiro da minha ilusão, não, são coisas reais. Eu estive acompanhando, do fechamento dessas escolas, da rede estadual, quando fechou Riachuela, aquelas três escolas ali, e eu vim acompanhando o diário oficial, você olha o diário oficial, quantos cargos comissionados, de valores, não é valor de dois, três mil, que é um salário de professor, não, quantos cargos comissionados, foram nomeados, quando, do fechamento dessa escola até agora, você não tem ideia, vai daqui até a minha cidade, Cidrolândia, a relação, que é a minha cidade onde eu nasci, a relação de nome de pessoas, vai daqui a Cidrolândia, quer dizer, eles não estão nem aí, sabe, os cargos comissionados, são altíssimos, na educação, estou falando da educação, entendeu? Os cargos comissionados, são altíssimos, que são contratados, entendeu? E o resto, são jogados na sarjeta, como se fosse assim, um animal, então, é essas coisas, sabe, que você não pode se calar, sabe, essa abertura que você está me dando, a coisa é de suma importância, para que as pessoas, saibam o que a gente pensa, a gente, como eu falei para você, muitas vezes, a gente não tem a força, sabe, para poder fazer essa pessoa, voltar atrás, mas pelo menos, a coragem, a vontade de fazer isso, não vai me faltar nunca. Olha, eu admiro a sua luta, e quero dizer para o senhor, que estamos juntos, sim, porque a educação, é a única forma, e a última forma, de nós construirmos o Brasil, que a gente idealiza, que a gente quer, não tem outra forma, não é ganhando na loteria, não é o Brasil, tendo inflação zero, é o Brasil crescendo, não é nada disso dele, para construir o homem do amanhã, nós temos que imitar, aquilo, que aconteceu, nos países asiáticos, que em 40 anos, eles mudaram, olha hoje o que é um Japão, uma Coreia, não é, que teve uma das guerras, pior, bom, a Coreia do, do, do norte, que todo mundo fala, que aquele, é um homem bomba, louco, demente, não sei o que, eles tem bomba atômica, o Brasil não tem, quer dizer, então, vejam os senhores, é, a que ponto que nós estamos chegando, e agora se pega essa mulher, que veio lá de presidente prudente, na terra dela, certamente ela não tinha prestígio nenhum, eu não sei nem como essa mulher virou, é, 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 secretária de educação, e me estranha o governador manter esse tipo na educação, que é um ponto nevrálgico, é um entrelaçamento entre um governo, e a população. Não, e o pior, ô, o que a gente mais, é, se a gente não visse isso que eu tô te falando, isso que eu tô te falando, é verídico, se eu tiver faltando com a verdade, eu vou responder por isso. Sim, você pega, você pega um diário oficial, da época que exoneraram, que fecharam essas escolas, dizendo que a condição de despesas, se você ver, o quantitativo de nomeações, de cargos comissionados, e não é com salário de professor não, salário pequenininho, são salários altos, e ver o que foi feito, do ano, é, do fechamento pra agora, é muito dinheiro, e aí fala que, é, a educação, tem que se fechar, porque aqui não fecha outros setores, que a gente tem visto aí, entendeu, que não tem a prioridade da educação, então, são coisas pontuais, sabia, e aí as pessoas falam, ah, virador, você vai responder, posso até responder, mas eu vou responder, defendendo aquilo que eu acredito, sabe, uma coisa, Bede Paula, que você me conhece, eu, com 40 anos de casa, eu nunca, na prefeitura, eu me aposentei, eu nunca respondi um processo, por desvio de coisas além, não vai acontecer isso, sabia, é a mesma coisa agora, aquilo que eu não concordo, de um mandato que eu recebi da população, me compete a falar, me compete a correr atrás, me compete, então, são coisas que, as pessoas, ontem mesmo, as pessoas, Valdir, você tem que tomar cuidado, naquilo que você fala, eu não estou mentindo, eu estou pontuando, aquilo que aconteceu, eu estou dando um exemplo, eu não sei se o judiciário for hoje, na escola, do Consuelo, se esses livros ainda estão lá, porque eles não deixam, entrar, eu sei que tinha, eles compraram o livro, para mil e duzentos alunos, numa escola que tem duzentos alunos, quer dizer, é uma vergonha, é uma podridão, que eles se encobrem, e a gente tem que se calar, diante disso, sabia, então, são coisas verdadeiras, entendeu, porque, da época que eu já, eu já denunciei isso aí, sabe, porque que não me questionaram, porque sabe que eu vi, sabe que é verdade, sabe que, se fizer um levantamento, judiciário, a própria diretora, ela é corresponsável, ela não vai poder, se omitir, do que eu estou relatando aqui, é a segunda vez, que eu relato isso, só que ninguém me procura, por quê? Porque sabe, que eu estou, não estou, faltando com a verdade, em relação à educação, mas Pedro de Paula, é isso aí, olha, é bom, é, é, a gente ter esse papo, a população saber o que você pensa, e saber que se muitas, se a gente não conseguir, não foi, porque a gente não quis, ou se a gente se escondeu atrás de uma casca, de jeito nenhum, sabia, eu me sinto, assim, bastante à vontade, para falar isso aí, isso que eu penso, vou mais uma vez, agora, às 10 horas, ter um encontro, que eu acho que é, inviável, eu acho, na minha avaliação, acho que não, mas vou cumprir, porque tem outros vereadores parceiros, que, da Comissão de Educação, Delegado Herto, Vereador Ademir, que está, embutido junto comigo, eu vou cumprir tabela, mas estou indo naquela situação, baseado no que eu vi, agora de manhã, das maravilhas, das maravilhas, que eu já vi agora de manhã, Maravilha só na conversa, Sim, não tem dados, não tem fundamento no que se fala, é uma coisa vazia, sabia, então, infelizmente, sabia, a gente fica numa situação, muito difícil, é aquilo que você falou, sabia, enquanto não olhar, não ter, primeiro, respeito pela educação, valorização pela educação, com certeza, a gente vai assistir, presídios e presídios, mais cheio, porque, infelizmente, é assim, não tem educação, é novos presídios, que se abre. Obrigado, vereador, prazer enorme em recebê-lo, e o nosso carnaval? Olha, o nosso carnaval, agora, agora que, tô esperando, é, chegar mais, pra dezembro, que a gente vai ter um, uma folga, que eu não tive tempo de parar ainda, e vou providenciar, o carnaval, eu acho que, tudo tem seu momento, acho que tem meu momento de trabalho, meu momento de luta, e esse momento do carnaval, vou participar do carnaval, sim, eu acho que, é, você vê a vida, ela tem que ser vivida, você vê o nosso saudoso, é, Gugu, sabia, com tudo que tinha, do, a vida, foi, perdeu em cinco minutos, então a gente tem que viver, eu vou aproveitar esse papo, que você tocou, no Gugu, o Gugu procurava, primeiro, ele, 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 ele procurava o anonimato, depois de ter se tornado uma pessoa famosa, depois ele procurava, segurança, fora do Brasil, que o Brasil, é considerado um país violento, e foi morrer caindo de um teto de gesso, nos Estados Unidos, que é um país que todo mundo diz, que é o país mais seguro do mundo, sim, não, e você vê, sabe, já é, é, saiu essa semana, é, um do, das pessoas, a quinta pessoa mais rica do Brasil, por isso que eu te falo, o dinheiro não é tudo, o dinheiro, sabia, ele faz falta, mas ele não é tudo, eu acho que o melhor, é aquilo que eu sempre digo, ganha trabalho e não roube, gasta aquilo que você ganhou, com dignidade, e não mexe naquilo que não é teu, eu acho que é aí você vive bem, sabia, se você não precisa ter fortuna, entendeu, e nem precisa pegar nada de ninguém, precisa ser feliz, eu acho que com o teu salário, se você souber adosar, você é feliz, então, diante disso, isso passa pra gente falar, gente, mas é mesmo, sabia, não adianta você criar fortunas, pra deixar pra quem, sabia, então, o que você ganha, você tem que usar com sabedoria, sabia, não lesar ninguém, e gastar com você mesmo, porque você é feliz, sabia, olha, mas valeu, eu vou sair daqui hoje, de pé direito, e vou te trazer novidade, da reunião das 10 horas, por favor, me liga, eu vou ter que ir nessa reunião, até porque, eu não sou de falhar, eu sei que, vai mesmo pra cumprir tabela, eu sei disso, eu não, até hoje, não entendo como o governador, suporta uma coisa dessa, na opinião pública, ele está fazendo um governo, em vários setores, e no setor da educação, ele está mal, na opinião pública, eu lamento isso, porque eu gosto muito dele, gosto, do trabalho que ele faz, e acho que o que estão fazendo com ele, o que essa mulher está fazendo com o nosso governador, ela está criando ele, ela está criando nele uma expectativa falsa, mentirosa, e então ela está fazendo dele, um ganso, que mais tarde, vai servir, o fígado gordo, a impopularidade, da população. Eu não tenho dúvida disso, um abraço, fica com Deus, Deus ilumina, e espero te ver antes do final do ano. Por favor. Muito obrigado pelo carinho, valeu. Prazer em recebê-lo, são sete e trinta e nove, o seu, seu Moacir já chegou? Tá na linha B. Alô, seu Moacir, bom dia. Bom dia, Bom dia, B de Paula. Seu Moacir, a Patrícia Chaves, lá do Cabreúva, quer um tratamento para labirintite. Da Patrícia, nós temos o tratamento totalmente natural para labirintite, e a duração desse tratamento são três meses. Seu Moacir, o telefone que ela pode ligar pro senhor, depois de oito horas. Nove, nove nove, três nove, vinte e setenta e cinco. Atenção, nós vamos repetir mais uma vez, marque aí, dona Patrícia, telefone. Nove, nove nove, três nove, vinte e sete e cinco. Legal, seu Moacir, amanhã a gente volta. Ok, beijo de Paula. Difusora, puto não, desejamos a toda a sua família, um feliz natal. Difusora, Nilcia, informa a hora certa. Difusora sete e quarenta. finais de semana Black Novembro, é na loja Nilcia. Todos os finais de semana, de quinta a sábado, a loja Nilcia estará com desconto de vinte por cento em toda a loja. Aproveite para antecipar o seu Natal, compre os presentes de toda a família. Camisas, jeans, botas, putinas, linhas anatômicas de calçados, cintos e acessórios. Avenida Mato Grosso, mil e oitenta, centro. Loja Nilcia, seu estilo da cidade ao campo. Watts nove nove oitocentos e oitenta quatro sete trinta. Consulte as condições de pagamento. A Frutaria e Mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela. Lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. E na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços. É muita fartura, gastando pouco. Bora aproveitar. Frutaria e Mercearia Macaúba. Avenida Carlinda Pereira Contagem, número dez, no Bosque da Esperança. Lave seu carro com segurança e qualidade. No Rei do Jato, buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das sete às dezessete horas. Lavagem simples, completa, e higienização de ar-condicionado e bancos de couro, polimento cristalizado e muito mais. Rua Unicieto, Severo Monteiro, número nove, Vila Margarida, em frente a SEMED, telefone nove nove, dois oito nove, noventa setenta. Já, já, no seu programa, Volta do Fogo. Entrevista. Primavera, Difusora Pantanal. Vem aí, terceiro leilão top MS do Cavalo Crioulo, Stanislau Santos Siasca da Cabanha da Furna. Com mais de vinte anos de seleção do Cavalo Crioulo, convida para seu leilão. Serão ofertados éguas de cria, paridas e prenhas, potras domadas e em ponto de doma, e potros de sobreano. Dia vinte e oito de novembro às dezenove horas, na estância Orsi, Campo Grande. Os lotes serão ofertados em vinte e quatro parcelas para pagamento. Não perca esta oportunidade. Informações pelo telefone meia sete nove, noventa e seis, dezenove, setenta e três, vinte e seis. No meu carro, tô a difusora. Boca do Povo, vinte e cinco mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de vinte anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fonçopena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Você tá ouvindo? Programa Boca do Povo, com verde e porra, filho de futura. Com Cressul pré-moldados, sempre o menor preço. Informa a hora certa. Difusora sete e quarenta e três. Ei, companheiro, tá pensando em iniciar uma construção? A Cressul é uma empresa sul-mato-grossense, especializada em construção de pré-fabricados de concreto. E os preços são imbatíveis. Temos galpão para indústrias, galpão para sua chácara ou fazenda, estrutura para prédios, salões de festas, e também galpão para quadras de esportes. Cressul, sempre o melhor preço de galpão. Visite o Instagram e o Facebook da Cressul. Ligue trinta e vinte e cinco meia quatro vinte e cinco. Vou repetir. Trinta e vinte e cinco meia quatro vinte e cinco. Com Cressul. Um feliz em Santo Natal e muita alegria. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Verde Paula. Olha, já são sete horas e quarenta e quatro minutos. Ontem nós tivemos uma homenagem, a entrega de comendas na Assembleia Legislativa, a comenda do nosso querido Tonani e feita através, né, a iniciativa toda, através do deputado Marçal Filho. Solenidade muito bonita, oportunidade da gente encontrar na entrega da comenda Antônio Tonani, vários colegas de rádio, inclusive o Pereira Guedes, né, que todo mundo conhece, grande narrador esportivo que nós tivemos aqui na época que o nosso esporte tinha muita coisa para contar e que agora é um dos proprietários, ele é proprietário da rádio Canal 100 e da rádio Amanda, FM Amanda, as duas FM's, lá na cidade de Amambai. O João Bosco de Medeiros e vários outros colegas. Obrigado, deputado Marçal Filho, pela noite maravilhosa que nos proporcionou e aos demais deputados que lá estavam, amigos, colegas, deputado Paulo Correia e vários outros, né, obrigado a todo mundo que participou aquilo lá e eu me sinto feliz de ter sido um dos agraciados com essa comenda que vou guardar com o maior carinho. E olha, e você que está me ouvindo aí, se estiver pensando em iniciar uma construção, fique sabendo que a Concreção é uma empresa sul-matogrossense e especializada na construção de pré-fabricados de concreto. E os preços são imbatíveis. Galpão para indústrias, chacras ou fazendas, estruturas para prédios, salões de festas e galpão para quadras de esportes. Concreção, sempre o melhor preço de galpão. Visite o Instagram ou o Facebook da Concreção. Telefone 3025-6425. Repito, 3025-6425. Vou mandar um abraço aqui ao pessoal do meu Facebook que eu marco, eu estou transferindo, vocês, não sei se vocês percebem, eu estou transferindo do meu Facebook para a Via Morena.com onde nós estamos atingindo níveis estratosféricos de audiência. Mandar um abraço para o Jair Vaznantes, Rosaldo Barbosa Lins, Sessão do ProSol, Jorge Luiz Santos Bitancur, César Ferreira, Jorge Otobo, Mari Deleon, Luciano Estrela, Iracir Rovere, Alessandro Batista e Selma Iara Gomes. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Aqui no Facebook da Via Morena, eu vou dar uma uma olhadinha aqui rapidinho enquanto vocês aguardam a sequência do nosso programa. Mandar um abraço para Roseli Nazário, Elvis Targino, dizendo que a Praça de Coelho está ficando linda com a nova decoração. Ela está ficando um show. Acredito, Elvis. Também, o Gilson Almeida está ligado no nosso programa. Diz que é muito dinâmico o programa. Muito obrigado. O Edson Campos, a Selma Iara Gomes, parabenizando o vereador Valdir, que esteve aqui, o Clodomiro Souza, parabenizando pela entrevista com o vereador Valdir, que ele diz que é um dos melhores que nós temos aqui na nossa Câmara Municipal. O Elias Cavalheiro, bom dia, B. Acho que esse negócio de fechar escolas deixa os nossos jovens e crianças à mercê de bandidos para os aliciarem para o tráfico. Muito triste o que está acontecendo no nosso estado. O Gildário Cabral, Chego Palme, você é a voz do povo. Bom dia, parabéns. O Marlon Quevedo, o reordenamento da educação aqui no Mato Grosso do Sul é resultado de uma política autocrática, autoritária e tirânica. O Carlos Henrique Santos, bom dia, B. Editoriais são nota 10. Parabéns a todos. A Darlene Campos também está acompanhando o nosso programa. Nossa querida vereadora Darlene Campos está convidada a ver no programa. A Gedilce de Oliveira, bom dia, B. Boa quarta para todos nós. Olha, hoje é dia de novena, hein? Hoje tem novena. Hora de você ir lá, ajoelhar e pedir perdão pelos pecados. Eu vou lá na novena do Padre Zé Maria, lá no Guarandi, no Santuário do Bom Jesus. Recomendo. A Gedilce de Oliveira, bom dia, B. Bom, já falei. O Elvis Tagino Granja também, parabenizando o vereador Valdir. Evelyn Jordão, e olha como é que sobe aqui, olha que coisa de louco. O Arthur Jorge do Amaral, também passando por aqui. Elaine Regina, tem muitos que tem forma de humanos, mas não tem humanismo. A educação é prioridade. O Beto Goiano, está nos assistindo. Carlucci Souza, boa quarta a todos. Beijo. Diogo Ajala também está conosco. Elia Santana, Orlando Peixoto, o Tadeu Barbosa, e o Pedro Oliveira. Abraço! Todo mundo abraçado, todo mundo na boa, eu vou conversar aqui, eu perdi o meu negócio, cadê o meu negócio? Ah, achei o meu negócio. Eu devia dizer, quando perco o meu negócio aqui, é tanto papel, é papel, é botão, é, mas que coisa de louco. E olha, nós estamos chegando a trinta e nove, como é que é isso? O Indio, liga esse negócio aí e explica. Quem é esse trinta e nove que apareceu aqui? Esses trinta e nove são pessoas que estão acompanhando agora a live. Fala! No momento, eu ia falar live ao vivo aqui, se é live ao vivo. Pode, a gente entende, é coisa de índio. A gente entende, rapaz, a gente entende. Tá bom. Olha o assunto que vem agora no seu rádio. Hudson Pereira, Bom Fim, ele é presidente do sindicato da Guarda Municipal de Campo Grande. Bom dia, Hudson. Bom dia, B, tudo bem? Bom dia especial para os guardas no espaço de Campo Grande, em especial do Mato Grosso do Sul, os colegas de Bonito estão ao vivo aqui acompanhando também na live. Aham. E vamos lá, né? Estão através da Via Morena, né? Estão através da Via Morena acompanhando ao vivo aí. Recomendo a eles, ó, querem nos assistir, assistam pela Via Morena ponto com, não é? O Hudson, você é o quê do... Eu tenho um amigo chamado... Você é Hudson Pereira Bom Fim. Eu tenho um amigo que é... Ele já foi prefeito de Camapuã, é vereador em Camapuã, é fazendeiro em Camapuã, meu amigo Hugo Bom Fim. O que você é dele? Sim. Meu tio, né? Teu tio? Família Bom Fim, Oriunda. Adoro ele. Oriunda da Bahia, né? E foram desbravadores do município de Camapuã. Ah, é? Isso. Vocês são originários, então, de Camapuã? É, nós somos originários da Bahia, mas chegamos primeiro em Camapuã, né? Olha, que legal. Os avôs e foi um dos fundadores da cidade lá. Muito bom. O que que o Hudson veio explicar aqui no programa? Ele representa... Ele é do Sindicato dos Guardas Municipais. Esses dias atrás, teve um trelelê aí com os guardas municipais e... e... e deu muita polêmica. Mas você não estava aqui, por isso nós não havíamos convidado você na época pra falar no assunto, mas você veio. Houve excesso por parte dos guardas que tentaram impedir aquele manifesto que impedia o ir e vir das pessoas ou não? Bom, bem, justificando a minha ausência, né? No que toca a defesa aí dos colegas da Guarda Civil Metropolitana, os agentes. Eu estava em São Paulo fazendo um curso de especialização, né? Patrulhamento Tático Motorizado na Cidade de Embu das Artes. Gostaria até de agradecer o comandante Viana lá. É um curso de muita excelência. Aham. E em especial essa ocorrência, né? Que envolveu o grupamento de pronta intervenção da Guarda Civil Metropolitana. Eu gostaria de ressaltar que primeiramente os guardas civis são munícipes aqui de Campo Grande e atuam na segurança pública, né? Diretamente dos munícipes, dos bens e serviços de instalações de Campo Grande. Aham. Naquela oportunidade foi determinado via CCO que a viatura 50 deslocasse até o terminal, onde estaria acontecendo uma manifestação. Manifestação essa que é garantida pela Constituição Federal, porém ela tem que ser comunicada às autoridades competentes pela telegalidade. Uhum. Essa viatura, ela é o último recurso do município. É um grupamento treinado pra realmente atender as ocorrências que fogem da esfera comum do patrulhamento diária. Aham. Analisando os vídeos, né? Que eu estava distante, conversando com pessoas que estavam naquele local, a viatura, ela atuou dentro, estritamente, da legalidade. Aham. Existe a Lei 13.060, que é o uso dos equipamentos menos letais, né? A gente observa no vídeo que a viatura... O que seria esse equipamento não letal? É, os menos letais. É o quê? Espargedor de pimenta, granadas de efeito moral, elastômero, né? Que é a calibre 12 com munição de borracha, popularmente falando. Aquilo dói. E aquilo causa alguns ferimentos, né? É. Então, usando desta legalidade que a Lei 13.060 de 2014 traz, qual que é o escalonamento que ela traz? É legal? É necessário? É razoável? É proporcional? Olhando os vídeos, é bem nítido. A viatura chega no local, desembarca, vai falar com os manifestantes, pede para se retirarem das vias. Uma parte que... Porque tinha... Vamos explicar. Tinha o ônibus que chegou atrasado, não é isso? Sim. E tinha outros ônibus que não estavam atrasados, estavam no horário que as pessoas não estavam no protesto. É isso? Muito importante a sua fala. Existiam seis ônibus com lotação, pessoas indo trabalhar, pessoas indo para a escola e que pediam para a guarda desobstruir que eles estavam atrasados. Certo. O papel fundamental da guarda civil dos operadores que estavam no local, porque aquelas pessoas poderiam descer e havia um conflito no local. Muito maior e generalizado. Certo. Visto que tinha crianças e mulheres e também homens. Eles pediam para liberar a via para os ônibus sair. E atrás desses ônibus com lotação já estavam os ônibus que aquelas pessoas solicitavam. Então, o que a guarnição tentava repassar eram essas informações. Certo. Então, foi feito o contato verbal, o contato físico e, posteriormente, foi utilizado o spray de pimenta. Naquela ocasião, aquele spray é direcionado, ele não abre no evento. Então, o efeito dele não é fisiológico. O efeito que foi causado lá foi o efeito psicológico. Então, nós fizemos, dentro da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade, liberamos a via, os ônibus saíram. Os que não estavam no protesto. Os que não estavam no protesto. Saíram os ônibus e chegaram os ônibus que aqueles manifestantes estavam reclamando. Esperando. Então, foi sanado aquela situação. Hudson, eu recebi um vídeo na oportunidade de uma senhora e aquilo me pareceu muito político. Uma senhora que ia xingar... Ela xingou o ônibus que estava atrasado. É claro, ela estava na plena razão que ia xingar o ônibus atrasado, porque depois o Guaicurus, o consórcio Guaicurus, disse que não avisaram que o comércio estaria aberto. Quer dizer, mas tem que ter alguém lá dentro do consórcio e tem que estar funcionando a coisa. Não pode... Eu, inclusive, sou amigo do pessoal de lá, do João Pai, do João Filho, mas foi um erro cometido que, segundo eles, porque não avisaram que o comércio ia funcionar. Tudo bem. Mas teve uma senhora que ela... Eu tenho, inclusive, guardei aquela filmagem, que ela vem no alambrado, e aí ela xinga o ônibus, o consórcio, os motoristas, os cobradores, a família trad, que não tem nada a ver com aquilo. Quer dizer, de um protesto em relação ao ônibus virou um fato político. Foi o que eu entendi. Pelo menos foi o que eu entendi. Positivo. Inclusive, muito preocupado, enquanto presidente do sindicato, eu vi alguns órgãos de defesa da sociedade se manifestarem contrário à atuação da Guarda Civil, que é o último recurso. Nós só chegamos no local para aplicar a lei. A lei, ela é clara. Você não pode cercear o direito de ir e vir das pessoas. Eu não entendo disso, por isso eu vou te perguntar. Como é que funciona? Existe uma pirâmide por onde vocês são ensinados para atuar? Uma pirâmide do uso da força. Como é que ela funciona? Sim, essa pirâmide é o seguinte. Se você chega no local, você chega com a presença física, viatura, sinais sonoros. Posteriormente, você faz a verbalização. Posteriormente, você faz o contato físico. Posteriormente, você faz o uso do equipamento não letal. Então, nós aplicamos tudo dentro da legalidade. Os vídeos são claros, são nítidos. Ninguém está lesionado nessa ocorrência. Até porque nós estávamos equipados com arma letal e não letal. Está claro, a viatura para, desembarca, pede para as pessoas saírem da via, porque havia reclamação dos outros que estavam embarcados. Que queriam seguir a viagem. Eles têm o direito de ir e vir. Mas e se aquelas pessoas que estavam protestando continuassem protestando, a guarda iria contra elas? Se parassem só o ônibus que eles estavam protestando e deixassem os outros seguirem? Não. Se eles tivessem deixado as pessoas seguirem o direito de ir e vir, quando chegassem o novo ônibus, com certeza eles iriam embarcar e deslocar para o trabalho. É uma situação simples de resolver. Isso deixa nítido que parece-me, não gostaria de canalizar. Um ato político, uma senhora, posteriormente, começa... Ela comete vários crimes, né? Ela xinga, né? Xinga o guarda. Constrangimento ilegal. A mãe do guarda. Com certeza. Cabe uma representação. Com certeza irei tomar todas as medidas cabíveis, fazer um bonitinho de ocorrência, porque violência gera violência. A reclamação é nítido, manifestação é um direito, desde que informa as autoridades competentes, mas violência gera violência. A atitude da senhora está totalmente descontrolada, né? Ela parece, assim, enlouquecida, né? Ainda quando ela vê uma câmera aí, que parece que ela... E atrás dela estão os ônibus que ela está reclamando. Olha lá, os ônibus estão vazios, prontos para serem embarcados. A via já está desobstruída. A via morena está exibindo aqui, né? A via já está desobstruída. O que ela reclama está atrás dela. Então, eu acredito que essa manifestação não foi por esse sentido. Você acha que foi uma manifestação política? Tem características. Porque após o episódio, vários políticos se manifestaram, né? Alguns políticos são responsáveis para fiscalizar a lei, e esse tipo de trabalho não vão nesse tipo de local. E nós, operadores de segurança pública, temos que ir lá para resolver o problema. A gente não pode ir lá fiscalizar esse tipo de trabalho. Você vai falar, não, não vou lá porque isso pode dar... É pior. Imagina se nós chegássemos lá, os seis ônibus embarcados tivessem vias de fato entre todos eles. Aí ia falar que a guarda é incompetente porque não agiu. Aham. Né? Então, assim... A Diana Duim, lá de Terentos, está nos acompanhando. O padre Zé Maria também está nos acompanhando. O Tadeu Barbosa pergunta para o Hudson, se você é de Chique Chique, que os meus amigos são da família Bonfim. Chique Chique é minha avó. A sua avó é de Chique Chique? Ah, conhece Chique Chique? De passagem, eu fui conhecer Barreiras, foi onde meu pai nasceu. Ah, legal. Deixa eu ver. A Luzia Santana, eles foram muito alterados para com os trabalhadores. Enfim, eles se exaltaram demais. Você acha que houve excesso por parte dos guardas municipais ou eles responderam com energia? Os vídeos são nítidos. A viatória desembarca e faz o contato verbal. O colega que estava no comando, ele pede para as pessoas saírem apenas da via e continuar a manifestação. Não houve excesso. Quer dizer que não, 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 eles não foram para impedir que fizessem a manifestação. Eles foram para desimpedir a via para quem quisesse ir trabalhar, não se empatasse com aquilo, não virasse um tumulto generalizado. Com certeza, eles evitaram que as pessoas que estavam no ônibus descessem e houvesse uma agressão entre os que manifestavam e os que não manifestaram. Tanto é que o nosso papel ali é fazer a segurança dessas pessoas. Acontece que algumas não entenderam, quiseram entrar na frente da viatura e você tem que usar os meios, os recursos que tem para poder garantir o direito das outras pessoas. E é legal o uso. É legal, é necessário, somos treinados para isso. Fizemos treinamento na polícia militar, no exército brasileiro, garantia da lei e da ordem. Inclusive, eu chego agora de um curso de 27 dias no estado de São Paulo. Também estamos em tratativa com o secretário de segurança e o comandante, o senhor Gonzaga. Quero estender aí o agradecimento a ambos que têm feito um trabalho de excelência. Nós precisamos de um POP. O que é um POP? É um documento interno, pode ser feito por decreto, procedimento operacional padrão. Qual é o papel do agente que chega no local? Hoje nós fazemos de acordo com o treinamento que nós temos. Mas a instituição precisa ter uma padronização na sua atuação para resguardar o operador de segurança. E quem dá esse documento? Esse documento é confeccionado pela instituição. No Brasil nada se cria, se copia, pega-se um modelo que existe a nível nacional e aplica. Já está em construção, porém não foi publicado. Nós estamos cobrando o secretário de segurança, o secretário Valério, que tem se empenhado para confeccionar o mais rápido possível, comandante Gonzaga, trabalho de excelência para que a gente possa ter uma segurança jurídica. Temos, de acordo com o nosso treinamento, leis 3060, uso progressivo da força não letal, lei 3022, lei federal que regulamenta a atuação da guarda, proteção de bens, serviços e instalações, é um serviço público de transporte coletivo. Lá a lei diz que nós podemos usar o uso da força moderada, gradativa dentro da pirâmide. Foi o que foi feito. Inclusive no vídeo não há vítima, o senhor pode ver que não há vítima, não tem ninguém conduzido, foi apenas feito o trabalho de desobjeção de via, um ato direcionado. São nove terminais, aconteceu o protesto em um, esses ônibus passam por mais oito terminais. Por que aconteceu em um? Os ônibus já estavam no local, que foram providenciados. Assim que liberou os ônibus chegaram e as pessoas continuaram com aquela existência. Então, o que nos traz aqui também foi o pré-julgamento dos três colaboradores da guarda, né? Eles precisam de passar por toda uma cariação, já deixar um recado com os três colegas, que o sindicato está com os senhores, os senhores trabalharam legal, vamos a todas as instâncias defendê-los. São profissionais gabaritados, são treinados e capacitados para esse tipo de evento. E usar aquilo que aprenderam, que está na lei, certificado pelo Exército Brasileiro, pela Polícia Militar. Então, assim, estamos aqui para fazer a defesa desses trabalhadores e esse pré-julgamento, ele causa até um, ele causa uma revolta interna com os familiares, o cara, pô, ele é afastado. Com a insegurança, né? Com a insegurança jurídica. Eu treino para fazer uma coisa... E depois, quando vou fazer, me ferram. Quando vou fazer, sou condenado, né? Pela própria sociedade que carece de segurança pública. Exatamente. Muitas pessoas que estavam ali, poderiam ter sido agredidas por outras, nós estávamos ali para fazer a segurança deles. E é isso que a gente gostaria de deixar bem claro. É o trabalho da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, que vem desenvolvendo com muita excelência. Muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa, tomar o nosso cafezinho, conversar sobre isso. É interessante esse... Esse é o outro lado que não houve, que não apareceu e que agora começa a ser desvendado, não é? E nós falando sobre uma coisa que parecia que tinha acabado, mas não acabou. Sim, é. Todo o evento... O sindicato vai tomar providência? O sindicato está acompanhando aí os afastados, os colegas da Guarda Civil, né? E vai tomar as providências no que cabe essa denegração aí por parte dessa cidadã. E dizer que é uma oportunidade ímpar para nós e que sempre está aberta as portas para a gente esclarecer para a sociedade realmente o trabalho da Guarda Civil. E dizer que nós estamos aqui pelos senhores, porque nós também somos cidadãos de Campo Grande, né? Claro. Temos treinamento, capacitação para isso. Tem família que... Temos familiares que utilizam o transporte coletivo, utilizamos o próprio transporte coletivo. Não fazemos nada daquilo que a lei não permite. Aham. Estender também ao prefeito Marquinhos aí que tem dado um amparo para a Guarda Civil. Aham. E dizer que esse treinamento nós vamos buscar fora, nós vamos implementá-lo, atualizar as novas técnicas. Aham. O Estado de São Paulo faz trabalho com excelência, né? Buscar um local que tem muita manifestação, por isso que fomos lá buscar o conhecimento. E sempre agradecer a oportunidade, estamos aqui à disposição para esclarecer o que foi a discussão da Guarda Civil. Leva um abraço para o seu tio. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Satisfação. Bom baiano lá de família de chique-chique, é? Acabamos descobrindo isso. Mandar um abraço para o cacique Josias Jordão. O Ribeiro Neto, o Ribeiro Neto não se conforme... Olha, o problema hoje das redes sociais é que se você jogar uma mentira dita mil vezes, ela vira verdade. Tem gente que não acredita que o que a Guarda Civil Municipal fez... Porque o que foi jogado foi muito forte, foi uma coisa muito forte. Mas o que nós estamos fazendo aqui é em busca da verdade. E vamos ver, o Hudson vai voltar novamente aqui no nosso programa, né Hudson? Com certeza. Para conversar com a gente. Muito obrigado. São oito horas e sete minutos. Não acabou o programa porque ainda tem o grilo, mas eu vou a um rápido intervalo comercial e volto. Difusora. A Frutaria e Mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela, lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. E na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços. É muita fartura, gastando pouco. Bora aproveitar. A Frutaria e Mercearia Macaúba, Avenida Carlinda Pereira Contar, número dez, no Bosque da Esperança. Lave seu carro com segurança e qualidade. No Rei do Jato, buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das sete às dezessete horas. Lavagem simples, completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro. Polimento cristalizado e muito mais. Rua Unicieto, Severo Monteiro, número nove, Vila Margarida. Em frente a SEMED, telefone nove nove dois oito nove noventa setenta. Você está ouvindo o programa Boca do Fogo com Bede Paula, filho. Bede Paula, oito e oito. Bom, vamos, tem mais coisa aqui no programa. É, o grilo já chegou. É, faz dias que eu estou querendo passar esse negócio aqui do carro-bomba e não consigo, mas também não vou conseguir hoje. Mas eu mandei ontem para o senhor, senhor Gegê, o Gilvan explicando da rotatória lá da Coca-Cola. Mandei para você, você não recebeu? É, aquele dia ele falou que naquele dia, foi hoje a quinta, não, já a quarta, segunda-feira. No B, está tudo beleza aqui. Está notícia velha. É, está. Ah, sim, está notícia velha. Isso, já passou. Entendi, entendi. São oito e nove. Bom dia, seu grilo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Difusora e também dos internautas da Morena. Isso, legal. Claro, não é mesmo? O senhor focou o seu grilo hoje? Ah, está focado. Está mostrando ele? Está bonito. Não, vamos exagerar, não é? Uma camiseta bonita, uma camiseta negra. É negro ou é azul marinho? Não é negro. É negro mesmo. Nossa, grilo, você está tão diferente. Credo. Eu, hein? Está zoando você. Oito e dez. Grilo, o que nós temos no setor policial? Olha, Bede Paulo, enquanto aqui nós temos o Brejinho, o tático da PMT é o Brejão. Brejão? Imagina o tamanho do... Grande até que ele não é. Acontece que o Brejão é lá do Maranhão, entendeu? E lá ele era o cancão de fogo mesmo. E acostumado a meter bala em posto policial, militar e escambal. Aí veio passear em Campo Grande, adivinha fazer o quê, Bede? Comprar pistolas para revender no Maranhão. Ô, louco! Não, e olha o interesse que ele pôde. Ele arrumou um negócio. Arrumou um negócio. E olha aonde que ele foi comprar. Na Rua dos Andradas, pertinho da Costa Revolceja. Debaixo do nariz do exército. Boa. Eu falei, caramba. Esse é louco? Ele é louco ou ele rasga dinheiro? Agora o tático, tem uma forma de informação daquelas e com o tático foi diferente, né? O tático já pegou ele de um aplicativo, ele tentou sair correndo. Como lógico, para sair correndo, ele juntou de soco e ponta pelos pés. Mas não resolveu não, bicho. Acabou sendo arraçado a delegacia. Olha, o Correio do Estado... Eu estou nessa câmera aqui, né, Índio? Olha, eu vou mostrar aqui. Eu mostro aqui, ó. O Correio do Estado de hoje está mostrando peixes mortos no rio Anhanduí. Eu já havia denunciado aqui já há algum tempo, já fiquei de boca seca de falar isso. O Anhanduí, o Prosa, tudo isso daí está virando, sabe o quê? Os tietezinhos da nossa cidade. É. Os tietezinhos da nossa cidade. Quando você vai aqui pela Via Parque, você passa por um córrego ali, no local é uma fedentina de merda do caramba. Presta atenção nisso. Uma fedentina do caramba. E sabe o que fizeram até agora? Nada. Eu acho que jogam esgotos dali, do Carandabosque, dentro do rio. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão. E aquilo ali, você passa, é uma fedentina do caramba. Nós estamos construindo Campo Grande, tem muitos riozinhos, córregos, essas coisas maravilhosas da natureza, que estão sendo transformados em tietezinhos. E eu já falei, já reclamei, não estou com providência nenhuma. É, ao contrário do que o Nelsinho fez em Campo Grande, né, que ele tirou os esgotos que eram jogados nos córregos e canalizou para as estações de tratamento, aí começou a aparecer. Apareceu até um pacu gigante lá na época, lembra? Eu lembro. Mas sabe o que acontece que eu fiquei sabendo? Aham. Alguns grandões e barizões que moram por aí, acham que o esgoto dele não tem que ir lá ser contabilizado lá para o canal de esgoto mesmo. Aham. Ele joga nos... Joga direto. Joga direto. Quer dizer, é uma falta de respeito para a cidade. Ali tem um condomínio ali perto, ali, aliás, um não, vários condomínios, que os fundos dão exatamente para aquele lado da Via Parque, o lado direito da Via Parque. É. E eu acho que eles estão jogando, acho que estão jogando no riozinho o esgoto deles. Acho isso. E se a Águas Guariroba quiser, eu levo vocês lá para vocês cheirar o local e ver se está acontecendo isso. Não, e o detalhe, esse pessoal da Águas Guariroba tem equipamento, tem uns caras bons para achar tudo quanto é tipo de coisa. Então, por que não achar do esgoto? Exatamente. Bom, vamos lá. O que mais? No Lajeado tem uma mulher lá, ontem, que foi abrir uma conta, uma casa de material de construção. Hum. É uma conta rotativa de portas para a casa dela. Ué? É. Mas ela usa tanta porta assim, eu nunca vi, porque porta você compra uma vez. É. E uma vez na vida, outra na morte. Pois é, mas essa aqui não, essa aqui ela compra uma porta nova toda vez que ela tem que ir na delegacia e denunciar que ia arrombar a casa dela. Sete vezes só nesse ano. Põe a porta de ferro aí, pô. Não, diz que põe a porta de tudo quanto é jeito. Sério, só falta botar uma eletrificada a duzentos e vinte pontos, porque o ladrão fica grudado na porta morta. Exatamente. Porque a outra coisa não tem mais jeito. Não, e esse ladrão já acostumou de um tanto que deve ser daqueles ladrões assim, eu preciso de roubar alguém? Ah, vou lá naquela senhora boazinha que compra a porta. Não, ele faz um calendário. Falei, bom, de certa já comprou, deu tempo dela comprar uma TV nova, deu tempo dela comprar um som novo. Entendeu? Desse jeito. Que não é possível sete vezes. Aí o dado, ninguém quer isso. O Carlos Henrique Santos, bom dia Grilo. Alegria dos plantões policiais. Você é alegria dos plantões policiais? Por quê? Bom, não sei. Talvez que eu veja o outro lado, né? Eu acho graça, não é desgraça, então de repente... Mandar um abraço pra Maria José dos Santos e pro Ribeiro Neto também, que está acompanhando a gente aqui pela Via Morena.com. Bom, o que mais, senhor? No Nova Campo Grande. Nova, eu conheço Nova Campo Grande. Nova Campo Grande é lá perto de Campo Grande mesmo. É longe. Olha só, o vizinho... A Nova Campo Grande justifica o nome. O vizinho lá à noite, depois das nove da noite, ele estranhou aquela movimentação da vizinhança, de um vizinho. E ele foi olhar, observar, não era vizinho desse ali, não era do local. Era um cara passeando em cima do muro, ele foi ver direito. Ou é um equilibrista, será que o cara não era artista de circo e se perdeu? Pois é. Ele foi observar melhor. O cara caiu de algum caminhão de circo? Não, ele estava lá roubando os fios de instalação das casas. Bem calma. Sério? Jura? Sério. Que ladrãozinho desgraçado. Você tem que pegar um fio de alta tensão pra ele tentar roubar. Exatamente. Aquilo derrete alicate, derrete. Derrete ele, né? Não sobra nem a chapa. Vai virar um burrãozinho lá. O que que aconteceu? Aí pega uma caixinha de sapato, varre o burrãozinho pra dentro da caixinha de sapato, entrega na polícia. Então, o ladrão quando viu que foi enfragado, desceu, saiu correndo. Esse morador de lá saiu de moto atrás do cara. E não pegou? Pegou porque o restante dos vizinhos já tinham pegado lá na frente e tinha parado. A hora que a PM chegou, o ladrão com os pinhos dentro da boca reclamando, mas como vocês demoram pra atender? Vou reclamar pro coronel de bota aí. Vou falar pro coronel Valdir que vocês demoram muito pra chegar, pra salvar a gente. É, eu aqui lascaro, levando porrada, nem cabe mais. Tá bom. Acabou a alegria do senhor porque acabou o programa. Não, mas já tem uma última aqui que é interessante. Mas olha, já tá na hora de entregar o programa. Olha só, fecharam a clínica veterinária de Cidrolândia, né? Fecharam o quê? Fecharam, uma clínica veterinária. Ué, mas por quê? Lá não tem cachorro? Tem. Tem. E muito. E por isso mesmo teve um esperto lá que montou uma clínica veterinária e só depois disso que ele descobriu que precisa ter um veterinário pra isso, que ele não tinha. Ele fazia de tudo com os cachorros lá. Tirava sangue, passando de leishmaniose, escambal, tudo. Salve a cachorrada de Cidrolândia. Aí ele conheceu um tal de CRMV, aí ele descobriu que não é assim a coisa, entendeu? Que a coisa é mais embaixo. Muito mais embaixo. Tá bom, seu Grêmio. Um abraço pro senhor amanhã, a gente volta. Amanhã nós estamos de volta, principalmente depois de hoje do compromisso com a padroeira, né? Isso, por favor, né? Claro. Por favor. Eu só não me arrisco a confessar o padre, porque senão coitado dele. O padre, né? É. Fala, senhor Grilo, o que que o senhor tem? Ah, eu queria dar um alerta aos motoristas dessa cidade. Ai, ai, ai. Olha eu, olha eu. A indústria de moto inovou. Já que ladrão agora usa maquininha pra roubar, a indústria de moto também. Então a Zaran, praticamente inteira agora, ela é monitorada. O radar monitora. Ou seja, não significa que se você andar só acima da velocidade, vai ser multado. Aham. Então pode agir com a mão só, entendeu? Você vai ser multado também. O Elias Cavalheiro, alegria do rádio. Grilo. Você tá em alta aqui. Quando você entra no programa, a audiência melhora. Eu tenho uns amigos aí que só um. Só ontem uns cinco, uns cinco celulares. Ele vai fazer de conta que eu tô lá. Ah, então tá bom. O Héder Gomes, passando por aqui, deixando seu bom dia. Muito obrigado, índio. Muito obrigado, GG. Né? Ontem me falaram assim, você fica chamando o cara de índio, os índios vão te processar. Falei, não, mas ele é índio mesmo. Claro que é. É, ainda ontem... É aldeia, é aldeia. É, ainda ontem eu liguei pra ele e eu fiz uma pergunta clássica. É. Você está na Oca ou está na tábua? Ele falou que estou na Oca. Assistindo televisão. Na Oca. Tá bom, gente? Beijo pra todo mundo. Olha, vamos esperar hoje qual é a escola que a Maria Cecília vai fechar. É verdade. A Maria Cecília é o seguinte, ela passa... Quer desligar essa merda desse celular aí, pô? Pô, chegou aqui no estúdio, desliga esse negócio, pô. A Maria Cecília é o seguinte, se ela passar na frente de um local, vê que é escola estadual, ela põe no caderninho dela. Vou fechar essa também. Olha, cuidado com a Maria Cecília. Você está estudando aí, escola estadual, fica quietinho, não fala com ela, porque se ela souber, ela vai fechar. O Gilson J. Santos manda um alô pro povo aqui no Guarandi 2. Todos os ouvintes da rádio. Obrigado, beijo pessoal, beijo pessoal do Guarandi, amanhã às sete. Tá bom? Tchau. A Difusora Pantanal apresentou o programa Boca do Povo. De volta amanhã, às sete da manhã. Difusora! Difusora!